Eu vou cortar aqui, eu dei um pause para pegar minha tesoura porque eu tinha esquecido dela. Cortei o resto do fio, aqui também tem o restinho do fio maravilha aqui, a gente já pode cortar também. E após fazer essas dez, esses pontos, entra aqui nessa base do ponto, tá vendo? Tô pegando dois fios e faz um ponto baixo. É parecido com ponto picô, né? Só que normalmente para o ponto picô nós fazemos três correntinhas e aqui eu só fiz duas, tá? E para a descida mais dez pontos altos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e o último, tudo dentro da mesma argola, dez. Então assim ficou a nossa folha, olha que bonita. Agora para prender a folha, nós vamos lá naquele ponto baixo e faz ponto baixo em cima de ponto baixo. dois, deixa eu tirar aqui a agulha para vocês terem uma noção aqui da primeira folha. bonita, né? Então vamos fazer mais uma aqui, né? Então a partir do ponto baixo, nós vamos direto aqui para a argola fazer os pontos altos, tá? Então vamos fazer dez para subir. um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e dez, dez pontos altos. Aí vamos fazer aquele picô só com duas correntes, entra aqui na base pegando dois fios, faz um ponto baixo e aí com o ponto baixo, começa a descida, começa a descida, começa a descida aqui com dez pontos altos também. um, dois, três, quatro, quatro, cinco, cinco, seis, sete, oito, sete, 9, e o último, 10, aí vem no ponto baixo, vocês estão conseguindo ver? No ponto baixo da argolinha aqui, faz outro ponto baixo para prender a folha. Tá ficando desse jeito, aí você vai arrumando pétala por pétala, quer dizer, folha por folha, né? E vão ser 8 no total. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer mais uma folha com vocês, mas eu vou dar uma aceleradinha no vídeo, ok? Então vamos lá. Tchau. 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 Então aqui fiz 10 pontos altos, vou fazer aquele ponto picô com duas correntes, pega a base aqui de dois fios e faz um ponto baixo. Daí a gente volta a fazer os 10 pontos altos para descer, vamos lá. Tchau. Terminamos a folha e aí nós prendemos aqui ponto baixo em cima de ponto baixo para prender a folha. Então está ficando assim, você vai arrumando porque conforme a gente vai fazendo o crochê ela dá uma deformada, então a gente tem que ajeitar. Vou afastar um pouco, vai ficar sem foco, mas para vocês terem uma ideia, olha, fica bem legal, as folhas são bem grandinhas, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer as minhas 8 folhas e já volto para terminar o trabalho com vocês.